Frases fulminantes cruzam o céu da sala É fogo cruzado entre eu e você No meio da fumaça, meus olhos vermelhos E tudo que eu desejo é uma prova de amor Somos kamikazes, kamikazes do amor Nos atiramos um pro outro, sem salvação Somos kamikazes, kamikazes do amor Nos atiramos um pro outro Sem salvação Frases fulminantes cruzam o céu da sala É fogo cruzado entre eu e você No meio da fumaça, meus olhos vermelhos E tudo que eu desejo é uma prova de amor Somos kamikazes, kamikazes do amor Nos atiramos um pro outro, sem salvação Somos kamikazes, kamikazes do amor Nos atiramos um pro outro, sem salvação Somos kamikazes, kamikazes do amor Somos kamikazes, kamikazes do amor Somos kamikazes, kamikazes do amor Nos atiramos um pro outro, sem salvação Somos kamikazes, kamikazes do amor Nos atiramos um pro outro, sem salvação Kamikazes do amor Somos kamikazes, kamikazes do amor Somos kamikazes do amor Transcrição e Legendas Pedro Negri